Galera, comecei a gravar no meio da partida porque eu tô feliz Completei, vou ganhar o passo quando voltar Vem cá, vem cá, premoni Vem cá Vem cá, mano Aí os cara quebra a escada, eu fico puto A safe Já tô pronto pra editar Por aí, vou indo pra safe Vou indo pra safe, tá? Acho que era bem melhor eu usar a fogueira antes de ir a safe Vou na safe Mano, se eu ganhar essa partida, eu vou ganhar o passo, mas a Zadel Desse passo Tem sim Corre, negada Ai, ai Eu tô morrendo Eita, vou cair em cima da safe E é Rafa Tamo no meio de uma partida O Gui O que? Você não anda de perua, né? Eita, tem um robô Eu não Então O Dani Ele é, tipo, um dos últimos a ser pego Tipo, para o tio Massal e levar para a escola Tipo, o tio Massal Tem uma lhama Sei lá E ele é um dos primeiros a chegar em casa Na parte Ô Dani, achei uma lhama, tem um robô aqui pra nós dois Tem um shield E o shield E o dinho Ei, ele vai ganhar o paraquedas, eu vou ganhar o passo depois dessa partida Não, primão, tchau Se eu ganhar, vou ficar Mano, eu vou zoar muito o primão O primão é gago Você vê, ele ficou Eu tenho Mas eu tenho Mas eu tenho Mas eu tenho Mas eu tenho que sair Sim Eu não acredito nisso Se eu ganhar essa partida, eu vou zoar o primão pra caraca Eu tô no meio de um vídeo, tá? Eu comecei a gravar O Gui, quando Nossa Deixa o like e se inscreve Hoje à noite, vamos jogar downplay de novo? Bora Vamos evoluir muito Eu também, minha espada tá muito forte, mano A minha também, mano Eu vou 300 Aí tem o quê? Ah, a minha também A minha também, o dano 300, né? E minha armadura tá Eu tenho uma neutra que dá 300 e uma de fogo que dá 300 Que isso Bora jogar, tá? Pega Tô entrando no fortnite Tá Deixa eu ver Essa partida eu vou muito zoar Vai lá no meu canal Que saiu o vídeo agora mesmo, lá E desescreve lá Que ele disse pra descrever no momento E não desescreve no dele também Não Desescreve no do Gui O do Gui é ruim O que é que eu faço com o que? Depois eu vou gravar o vídeo aqui pra você ver Tá E ler o título do vídeo O nome lá Evoluir muito Deve ser isso Thumb do canal intenso Mano, eu vi o cu Não, você vai quitar da partida Não É, então eu vou jogar a sola Já tô Já tô entrando na sola Mas você pode quitar? Você pode quitar? Se eu morrer aqui? Pode ser morrendo Se eu ganhar Vou zoar muito Mas muito Por ele Que ele quitou Não, mas coitado Ele tem que sair Deve ser porque o tio Maçal Já chegou na casa dele, né? Por isso que ele teve que sair É Tipo o tio Maçal Não, o Gui Ele é muito sortudo Ele é muito sortudo Sabe por quê? Tipo o tio Maçal Pega ele Ele é um dos últimos Tipo O tio Maçal Pega ele e leva pra escola Ele é um dos últimos A entrar na perua E ele é um dos primeiros A ir pra casa A tarde Ele falou que cheguei em casa Seis horas E é verdade Você chega seis e meia E eu chego E eu chego cinco e quarenta Só que hoje eu vou chegar Acho que oito Porque eu tenho escolinha É que minha escolinha Acaba às sete, né? Eu vou pra escola Uma hora daqui? Não A escolinha acaba às sete Poxa, o nome é Torris Nel agora? É, foi o que aconteceu Lá que você disse Que tava Deixa eu pegar esse jump Jumper Panana Não fiz isso E aproveitar, né? Babies, please Aqui de um pão de queijo Nossa, eu tô Baby, tia Canico Tem cara aqui Rafa, talvez você vai ter que quitar E roubou Eu vou ter Não, você vai ter que quitar Porque se eu quitar Não vai dar pra jogar muito não Aí você vai Tem robô aqui, mano Se eu derrubar esse robô Mano, todo cara aqui tem robô Quando ele sai do robô Ele tá sem arma Isso é muito bom Eita, pega O robô tá onde, mano? Eu tirei o bagulho de cego Ô, de surdo Por que que tu tirou o bagulho de surdo? É mó bom Achei Eu acho que tu troca de surdo é mó bom Não, e o primo É aquele dia É Minha mão tá congelada Eu não consigo jogar sério Na maioria das vezes ele É, do robô tá aqui A minha também Minha mão também Tá mal congelada É sério A minha tá um pouco A minha Minha mão tá mal dura Agora que eu tava escovando dente O robô O robô O robô Tem três robôs aqui, não é possível Eu vou ruxar que eu sou Filha da Mãe Eu ganharei É, é Opa, se eu ganharei É, é Quita Não Então eu vou jogar outra, Sal Joga aí Vai jogando, mas não sai da parte Aí ela aparece Espanhinha, fofinha Sai da parte Então esse vídeo, galera Era só pra mostrar aquela partida Porque vai que eu ganho, né?